Então, o detetive Amador ouviu um grito agonizante vindo de dentro dos estábulos. E lá estava ela. A pizza derretida estava caída no chão. Isso é muito assustador. Mas tudo bem. Meu cobertorzinho vai me proteger. Então, o detetive Amador disse. Alguém neste recinto machucou a pizza derretida. Mas fiquem sabendo que o fantasma da pizza derretida vai assombrar o culpado até que a justiça seja feita. Culpado? Assombrar? De repente, eles ouviram um barulho na porta do estábulo. E então, as luzes apagaram. Meu cobertor desapareceu! Eu estava toda aconchegada quando alguém puxou o cobertor das minhas mãos. Ah, vai ficar tudo bem. Fica assim. Quem roubaria o cobertor da pimentinha? Deve ter sido alguém daqui do quarto. O que? O acampamento está brilhando. Tem alguma coisa escrita. Um crime de roubo acabou de ocorrer. Objeto roubado. Cobertor da pimentinha. Suspeitos. Ocupantes do chalé do Oscar. A punição é... Uma noite no chalé assombrado. Espera! Tem mais. Se o culpado não for encontrado, Todos os suspeitos vão sofrer um mês de assombração em seus próprios chalés. Arroba, ligeirinho, rigby, mordecai e anube. Tá bom, veterano. Quero ver você ganhar com o Robin. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.